E aí, um beijo, parabéns, muito legal ver você jogando, vi sua filha, Rebeca. Vem cá, pega ela, ela tá com quanto tempo? Rebeca. Não, quanto tempo? Um aninho. Dá um soquinho. Olha. Toda criança gosta da espuminha, né? O pessoal mandou lá no chat hoje, falando que aquele negócio que é uma lenda, que você quando toma bro? Não, é Nath Martins. Eu vou pagoar você, gente. É verdade? Você desligava mesmo? Não. Há muito tempo atrás eu desligava o aparelho, realmente. Inclusive hoje eu falei pro juiz ali, se você começar a falar muito, eu vou ser obrigada a desligar o aparelho. Falei, isso é uma coisa pra quebrar o gelo, né? Com a minha história, porque as pessoas olham, ai Nath, pra não ter pena, isso aqui, Eu vou quebrar gelo mesmo, mas na hora de pegar fogo eu realmente faço. Segura. Segura. E como é que tá sendo fazer parte desse projeto? Você é experiente, já teve várias oportunidades em várias equipes grandes, seleção brasileira, numa equipe que tá completando hoje dois anos. Olha, quando o Cláudio me chamou, né? Fiquei muito feliz de ir com o projeto, ele é muito penchão, né? Dois anos disso, eu falei, cara, parabéns pelo projeto, que é uma coisa que é uma realização de sonho, de trazer novamente uma alegria pra Sorocaba, que Sorocaba era um cenário do voleibol muito bom. E como eu já estava morando aqui, ele me chamou, cara, eu falei assim, obrigado pela oportunidade de eu estar também voltando ao cenário, depois de ter minha filha, tudo. Eu tô muito feliz aqui. E já tá magrinha. Tem gente que fica com raiva, né? Claro, né? Total, né? Ligueira. Bom te ver. Obrigada. Sagitariana, como eu, gente boa. Obrigada. Meu beijão, tá? Parabéns. Obrigado. Tá seguindo o canal já? Tá bom, tá bom. Tchau, Rebequinha. Tchau, Rebequinha.